aqui onde a gente estava, Flora e Flor comparam Sasha com Zelove. A Flora e a Flor relembraram um conflito entre Fernanda e Sasha. Para Flora, Sasha não empurrou Fernanda de propósito na briga com Zelove, mas afirmou que Sasha não merece respeito e o comparou com Zelove. Flora disse assim, não acredito no Sasha, mas não acredito que empurrou de propósito. Eu não acredito nele. Ele não é uma pessoa que merece respeito. Fui aliada dele e sei bem como ele faz. Aí a Flor, sabe por que o Zé e o Sasha brigam? Aí a Flora, porque eles são iguais? Aí a Flor, os dois são líderes. Os dois querem mandar e é muito difícil ter um mandando no outro. E a Flora, a diferença é que o Zé assume o que faz, o Sasha não. Sasha é capaz de dizer que não fez. Desculpa, mas nesse momento preciso concordar com Flora, viu? Se tem uma coisa que o Sasha não faz nessa fazenda, é admitir que errou em algum momento, tá gente? É muito curioso isso, mas eu não me lembro da última vez que o Sasha admitiu que ele fez alguma coisa errada na fazenda. O fato dele ter gritado com a Flora foi errado. Bom, acabou. É um erro. A maneira como ela tá crescendo e utilizando disso contra ele é mais baixa e suja do que, propriamente falando, o próprio erro dele. Isso também eu acho que é um consenso, a gente sabe disso. Porque ela tá esvaziando pauta, assim como o Fernando esvazia, né? Tanto a Flora quanto o Fernando colocaram as coisas que o Sasha fez num rótulo de homofobia e racismo, né? Que não teve, em nenhum dos dois casos. Não é possível que agora, toda vez que, numa discussão acalorada de um reality show, a vez que um participante fala alto com a outra participante e essa participante for preta, né? Essa pessoa virá e falar que tá sofrendo racismo, né? Porque senão, nesse caso, não teria como fazer mais reality show, né? Não faz o menor sentido. É um assunto delicado, mas a Flora levantou isso ontem falando que não queria levantar. Ela falou assim, longe de mim levantar qualquer tipo de pauta. Mas ela levantou, né? Ela levantou, né? Tanto a Flora quanto o Fernando têm feito isso de maneira lamentável, porque são pautas muito sensíveis para a nossa sociedade. E a gente, dia após dia, a gente trabalha para avançar nessas discussões no respeito, né? Para todas as pessoas. Mas, da maneira como é colocado no reality como moeda de defesa, né? Moeda de argumentação, a gente percebe que uma coisa não tem a ver com a outra. E aí, eu concordo com a Flora nesse único ponto, de que o Sasha tem uma certa dificuldade de admitir, de fato, quando ele tá errado. E você que me assiste, gente, é só ver todas as vezes que o Sasha tá envolvido numa discussão. Mesmo quando ele erra, ele não assume que ele errou, né? E numa discussão, me desculpa, mas todos nós erramos. Quando a gente aumenta o tom de voz, quando a gente fala um palavrão, quando a gente grita alto com uma pessoa que tá falando normal com a gente, sempre tem a nossa parcela de culpa numa briga, né? Nunca a briga é apenas culpa do outro. Ela pode começar no outro, mas ela é uma coparticipação, digamos assim. Agora, não tira, não tira do Sasha ainda a capacidade que eu acho que ele tem de maneira brilhante de se defender, né? Porque o Sasha consegue se defender com argumentos muito fortes e sempre num tom mais abaixo do que os seus adversários. É isso que o destaca, por exemplo, de uma Flora, de um Zelove e de vários outros participantes ali da Fazenda, certo? Então isso tudo já dá pra gente a dimensão de que a final desse reality, no dia 19 de dezembro, vai ter, com toda certeza, se não acontecer nenhuma expulsão, a presença de Sasha e Zelove. Os que vão sentar junto com eles no banquinho da final, será um grande tanto faz, na minha opinião. E você? Acho que. Quero saber. Amores, vamos fazer um rápido intervalo de novo pra você que tá assistindo a gente aqui pela TV e o nosso Central Splash volta já. Pra você que tá aqui no YouTube, a gente continua. Ô, Perline, você concorda? Você acha que, de fato, a gente tem aí essa leitura a longo prazo do que vai acontecer na Fazenda? Eu acho que tá bem previsível, né? O que é bem chato, no fim das contas, né? Chato. Que é bem chato, mais uma vez. Eu espero, sou ansioso sempre por surpresas. Eu queria muito ver uma... Eu comentei isso também segunda-feira lá no Self. Eu queria muito ver algo acontecendo aos moldes do BBB20, onde a gente tinha uma polarização muito grande. E aí depois quem ganhou foi uma outra pessoa, né? Então teve um fator surpresa, coisa que a gente não vê desde o BBB20 em um reality show, desses de confinamento. Tudo é muito antecipado com meses de antecedência, né? Já é definido quem é o campeão. E eu queria ver um fator surpresa aí no meio dessa história toda, porque não dá aqui pra passar a mão na cabeça da galera, de uma forma geral, de falar assim, ai, porque fulano é certinho, fulano... Beltrano é erradinho. Todo mundo ali pra mim tá errando muito, muito. Só que uns tão errando mais do que os outros, né? Só que aí quem tá inteligente no meio da história toda, sabe como se aproveitar do meio desse mar de loucura aí. Eu queria ter... Eu queria que essa temporada tivesse mais personagens carismáticos pra deixar o público também um pouco mais, assim, equilibrado na hora de decidir entre torcer por alguém ou não, ou largar da mão de alguém que tá cometendo, tá fazendo cagada, mas que, tipo, cara, precisa ser deixado de lado, porque tem outra pessoa despontando ali como uma boa pessoa pra ganhar o prêmio, né? E não tem ninguém no elenco pra isso. Perfeito, Perlini. Eu acho que ter essa surpresa pra gente seria fundamental pra não deixar o jogo esfriar até a final, porque a gente sabe que tem um problema na fazenda. Como o voto é pra ficar, muita planta acaba ficando, porque as plantas, elas não têm... Elas não têm muito contra. Então, elas não são colocadas na roça, né? Então, se elas caem na roça, elas saem. Essa é a vantagem do voto pra ficar. Mas por a gente ter essa dinâmica dos grupos, elas acabam se beneficiando. O Juninho ter ficado na fazenda e a Larissa ter saído, gente, até hoje é uma coisa que não entra na minha cabeça, né? Ela cai na roça polarizada, né? Como o Perlini bem falou. Mas até hoje ela é citada toda a formação de roça. Ontem ela foi citada mais uma vez, né? E olha que foi a primeira, a segunda, sei lá, a saída fazendo. Então, realmente, é muito complicado.